bom dia rapaziada vamos fazer um vídeo falando um pouco sobre retífica bom pessoal essa semana ligou um cliente meu lá de floresta pernambuco perguntando sobre retífica está pensando em comprar uma retífica e viu um anúncio na internet no site aí falando de uma retífica retífica e brunidora duas em uma me perguntou se essa máquina realmente prestava e assim eu não sou de estar comentando sobre maquinário mas eu vou falar o que eu entendo e a pela minha experiência eu dei uma olhada lá no site que ele me falou e vi a máquina a qual ele relatou para mim bom na minha opinião aquela máquina lá que eu não vou falar o nome pela máquina lá ela não procede o que o fabricante é relatou no comercial a a a máquina na verdade ela não é uma retífica ela é uma brunidora vou explicar para para se fazer uma retífica com qualidade com total segurança você é obrigatoriamente ter uma máquina igual a essa ou de um fabricante fabricante qualquer mas que seja uma bloqueadora seja ela solveteira que é o estilo dessa máquina ou de coluna retífica de coluna assim que você fizer a retífica deixar o cilindro 100% retificado aí você vem para o brunidor meu brunidor é um brunidor mecânico não é hidráulico aqui eu faço polimento em cilindro de moto retiro essa bandeja e coloco bloco de carro bom a máquina que o rapaz me falou é uma brunidora não é igual a essa é uma manual é uma máquina manual não é automática e é é uma brunidora realmente não é uma retífica mas vejam só o anunciante ele fala no vídeo que a máquina é uma retífica e brunidora é duas em uma mas galera para quem tem conhecimento tome cuidado com esses comerciais porque aquilo ali não procede na minha opinião na minha humilde opinião aquilo não procede porque um exemplo se você pegar um bloco desse ou um cilindro de moto seja ele qual for se ele estiver ovalizado ou cônico vai a chance desse cilindro prestar você apenas pulindo até atingir a medida desejada a chance desse cilindro prestar é muito pouco é muito pouco certo porque você tá apenas lixando 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 pulindo até atingir a medida aqui não aqui eu tô eliminando todos os defeitos que possivelmente tenha no cilindro essa máquina corrige deixa 100% retificado e depois eu vou para o brunimento certo eu tô fazendo esse vídeo vídeo apenas para explicar o que acontece nesse tipo de máquina que o cliente me relatou que estava pensando em comprar é eu aconselho você dá uma pesquisada pesquise sobre essa máquina sobre outra máquina de outro fabricante se você quer entrar em contato aí com o pessoal da Rema aí tá o telefone essa minha máquina tanto trabalho com bloco de carro como cilindro de moto certo e o mais importante galera desse tipo de serviço é que você tenha uma qualidade para que seu cliente fique satisfeito e uma das coisas que você tem que priorizar é a qualidade do serviço essa máquina ela não ela ela não tem problema nenhum em usinagem de cilindro ela deixa o cilindro 100% alinhado e retificado se por acaso tiver algum 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 Continuando, você vai dar outro passe Até atingir uma medida desejada Esse bloco, ele está na medida standard E eu vou colocar um pistão na medida 0,40 Que é na medida 72,365 Com 0,035 de folga No caso, o cilindro vai ficar com 32,4 Certo? 0,40 Como queira, como queira, como vocês quiserem entender Lembrando que a folga é 0,035 A folga do cilindro E, voltando a dizer, galera Brunidora não é aconselhável você fazer retífica com apenas a brunidora Porque a brunidora você vai só estar lixando, 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 lixando Até atingir a medida Não é correto Você tem que retificar na brunidora, na bloqueadora E depois você tirar o mínimo possível no brunidor Certo? E também Falar um pouco Muita gente comenta que a retífica de fulano deixa o cilindro cônico Galera, não tem como uma bloqueadora fazer uma retífica cônica ou oval Como muita gente comentam aí que a retífica de fulano, ciclano Até comigo mesmo já aconteceu esse tipo de comentário Não tem como uma bloqueadora fazer uma retífica cônica ou oval, galera Não tem como mesmo Certo? Quem quiser entrar em contato com a Remus, está aí o telefone Quem quiser entrar em contato comigo também, o telefone está aí Bom, vou finalizar esse bloco Um bom sábado para vocês Amanhã não, hoje Estarei na cidade de Patos, no Patos Motofest Quem quiser ir lá me conhecer Eu vou estar lá, beleza? Um abraço a Guga Motos Lá de Patos E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre As dúvidas que a galera tem em relação a retífica É um vídeozinho simples Mas Bem legal para tirar dúvidas de aquelas pessoas que não tem conhecimento Quem quiser Comprar uma retífica hoje Eu aconselho Comprar uma bloqueadora E uma brunidora Vou falar um exemplo Que a moda hoje A moda hoje é pegar um cilindro de moto Pegar um cilindro de moto standard E passar para 4 milímetros Galera Se você for fazer Uma retífica Do cilindro de moto standard Para 4 milímetros Você automaticamente Vai ter que tirar 4 milímetros Imagina aí Você Nessa máquina Pulindo Para tirar 4 milímetros Só pulindo Só lixando 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 Você vai passar o dia todinho E não consegue Atingir a medida Aqui galera Nessa máquina Eu dou Dô aí 4 cortes 5 cortes E aí no máximo 20 minutos 30 minutos Eu faço De standard Para 4 milímetros Além de ter Uma rapidez E eficiência No trabalho Uma bloqueadora Vai te oferecer Ela vai te dar Uma qualidade E uma segurança Você está só pulindo Você não vai ter Segurança no trabalho Tenho certeza que A retífica Não vai ficar 100% Você não vai ter Uma garantia E provavelmente Você vai ter Apenas Só dor de cabeça Não estou fazendo Propaganda Da rema Apenas Eu estou relatando O que Eu entendo E a máquina Que eu tenho É rema Certo Quem sabe Aí a rema Pode Dar uma força A nós Né meu amigo Tenho uma Na rema Tenho mais Uma rema Aqui a fabricação Nossa Aqui também A fabricação Nossa Tem um aqui Vasque Deixa eu só Ligar aqui A lanta Para dar Tenho essa máquina Aqui Que é da Vasque Também Muito boa É 1100 Máquina de vidro Era brequinho E é isso aí galera Quem gostou Curto Deixe seus comentários Aí Sobre Sobre Retífica Quem entende Aqueles que não entendem Procure Se informar melhor Para não estar Fazendo bobagem Beleza Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Cheio no oi E Amastade Estou em Pats Paraíba No Motofest Entendeu Amastade Tchau.